Olha isso, nação santista! Notícia bombástica acaba de chegar no peixão. Torcida pira com contratação que pode acontecer a qualquer momento. O Santos começa a semana querendo definir algumas situações. A direção do clube paulista sabe que precisa oficializar a chegada dos primeiros reforços já avisando o plantel que o treinador Odari Helman irá trabalhar pensando no começo da próxima temporada. Mendoza, do Ceará, é o único que já tem o acerto concluído, faltando apenas detalhes burocráticos para se tornar oficial. Se você chegou agora no canal, se inscreve para não perder as últimas novidades do nosso peixão. Deixe já esse like para que o YouTube continue te atualizando dessa informação. O jornalista Jorge Nicola já tinha dito de uma reunião que acontecerá nesta semana e pode sacramentar a negociação de atleta desejado pelo Santástico. Uma das grandes prioridades do Santos é na lateral do lado direito. É nesse contexto que o peixão foi para cima de João Lucas, ex-Flamengo, que fez um ótimo campeonato brasileiro vestindo a camisa do Cuiabá. As conversas entre as partes estão em andamento e o interesse santista é comprar o atleta. Agora me diga torcedor alvinegro, acha João Lucas um bom jogador para compor o elenco do Leão do Mar? Deixe sua opinião nos comentários pois ela é muito importante para o nosso peixe.